salve salve aí galera raiz e gaminada com mais um vídeo para vocês nesse vídeo eu vou estar falando sobre esse mod aqui mano bem daorinha aí ó sss software american trucks bunda lembra nos caminhões do ats aí funcionando no euro truck é todos os caminhões aparece ali na concessionária de modos né você pode estar baixando aí jogando bem top eu testei aí em todos os mapas funcionou legal eu não encontrei link externo do mod fora da oficina extinta encontrar eu coloco na descrição é junto com o download do mod da oficina extinta dos caminhões eu vou estar mostrando dentro do jogo daqui a pouquinho tem aqui também os roncos né mano então o que acontece é eles liberaram os caminhões né e também os sons né então vem aqui aos sons de freio é o mega pack do capta né para todos os caminhões exceto o mac porque o som do mac veio separado mac mp8 engine sons aqui separado é basta você ativar né eu mostro lá dentro do jogo os caminhões funcionando basta você ativar aqui ó né os sons aí aqui pode ativar mesmo com os packs de som br não dá problema tá é baixo aí dá um total aí de um giga e pouco né ativou eu mostro lá dentro do jogo eu deixei o mec aqui ativado aí para vocês darem uma olhada ali ó que tá o mac zão aí brabo né mano funcionando ali o sonsão dele aí ó o interiorzão dele aí vamos ver passou olha aí ó e se a gente for lhe na concessionária você vai ser sacas a concessionária de moda deixei alguns outros modos ativados aqui para questão de teste né olha aí ó tá o volvo do solte gamer aqui o volvo fm da galera da rc e se jogando para frente que você vai ver os volvos aí do american truck né mano os ovos americanos aí descendo logo abaixo aqui você tem o internet no logan star tá aí também que tem o outro todos os que no works aí os mac né mano os mac atem tá aí também e os peter build também né mano configurei aqui vamos entrar aqui ó todos também vieram com as pinturas personalizadas lá do ats funcionando de bolha aí ó cara muito da hora eu mesmo curto muito jogar com esses caminhões do ats quando sai esse spec de caminhão do ats para outra que eu sou um dos adeptos aí a jogar eu acho legal tá certo né mano nada a ver um caminhão americano rodando no br mas é o jogo aí no jogo a gente pode fazer o que nós quiser então tá aí né quem quiser fazer o download do mod vou tá deixando o link na descrição como eu disse a princípio eu só encontrei link da oficina steam mas se eu encontrar aí algum link externo a gente tá colocando aí na descrição aí para vocês poderem baixar belezinha então é isso aí galera espero que vocês tenham curtido o vídeo aí vídeozão rápido mesmo só para tá falando sobre essa novidade ainda mano bem top lembrando aí que tá 100 porcento funcional né ainda mais que tá na oficina steam então é a chance é bem menor de dar bugs né não mano é assim destino tem um tem umas regras lá para colocar mod né mano negócio tem que tá 100 porcento então tá aí espero que vocês tenham curtido mas esse vídeo aí fica aí aqui mais essa dica do canal e a nós mano raiz e game valeu fiquem todos com deus e eu fui